O Fatomaringá.com hoje aqui nessa praça bem agradável que tem no meio da cidade, próxima à catedral, para conversar com um cara muito gente boa, que é jornalista e escritor Edilson Pereira. Edilson escreveu vários livros como A Dama do Bar Stuart e Outras Histórias, A Loirinha do Charton Hotel, olha só, O Perfume de Lorena Maldini, O Sangue na Sessão Noturna do Cine Maringá, muito interessante esse livro, mas hoje nós vamos falar da obra que acabou de sair do forno. Ela Sorria Como Merlin Moreau e Outras Histórias. E quantas histórias tem nesse livro, né Edilson? Originalmente seriam 27, mas como tem uma antologia saindo em Curitiba, eles me pediram uma história, eu acabei tirando uma história daí para a antologia de uma editora que tem lá em Curitiba, que o organizador me solicitou, e aí ficaram 26 histórias. Tem bastante histórias assim, eu até achei bom tirar uma das histórias, porque o livro já está ficando meio 350 páginas, então ele começa a ficar muito grande, né? Mas como são picadas histórias assim, então a pessoa pode ler tranquilo, voltar, né? O livro funciona como um romance disfuncional, porque tem um personagem central que ele atravessa todas as histórias, né? Então, o ambiente, a metade do livro é policial, depois ele se aposenta e vira um detetive, então há uma unidade meio temática de personagens, de situações, que pode fazer com que o livro seja visto como um romance disfuncional, né? Do tipo que o Julio Cortázar, né? Julio Cortázar, o argentino Julio Cortázar fazia, né? E também pode ser visto como um livro de contos, né? E essas inspirações vêm da onde? Porque aqui eu li um pouco do seu livro, não li tudo porque é 350 páginas, mas li bastante, né? Então, entre os contos tem histórias que envolvem com quadros, né? Histórias internacionais, história de consulado, de boneca que some, assim, é muita imaginação, da onde vem tanta inspiração. Pois é, uma boa parte disso aí, o que a gente vai vivendo, tem aquelas histórias que você acaba não utilizando em outras situações, em outros livros, e elas vão ficando ali como se fosse, como numa casa tem uma dispensa, né? Aí, de repente, tem um queijão, aquele queijo está há muito tempo lá no fundo, falou, vamos usar isso aqui antes que, né? Então, a história que você usou aí, parece que você citou, né? Da boneca japonesa, foi um caso que aconteceu. Aconteceu, aconteceu em 2002, me parece, né? O trabalho único que eu tive aí, né? Foi o de criar os personagens, alterar para não ter uma identificação com os casos reais, né? E outras histórias também, né? Elas seguem o mesmo padrão. Então, tem uma história lá da Relux, né? Em que a polícia acaba atirando na própria polícia. Então, um negócio que eu achei muito absurdo. Mas quem me contou isso foi um amigo, né? Que ele estava dentro da polícia, falou, rapaz, o que aconteceu? Nós quase matamos o próprio, não sei o quê. A gente estava esperando os bandidos passarem, mas o bandido deram a descrição de um veículo que, de repente, quem passou com o veículo igual foi a polícia e a gente atirou e virou um rolo danado. Então, todos esses casos aí, você vai pegando aí, burilando, trabalhando, agrega outras situações e, com isso aí, cada história vai tendo o seu desenvolvimento e formando a sua personalidade própria, né? Certo. E os outros livros, um pouco é assim também, né? São várias histórias paralelas e um personagem central. Você aqui pegou um livro, né? Esses dois livros aqui, né? O perfume de Lorena Maldini e a loirinha do Tcharton Hotel. Esse livro aqui, a loirinha do Tcharton Hotel, todas as situações, com exceção de uma história ou outra, eu acho que uma só, são situações reais, porque eu trabalhava na tribuna do Paraná, lá em Curitiba, e eles me pediram para fazer uma série de reportagens, de casos de paixão, né? Então, aí eu tive que fazer muita pesquisa, tem muitas histórias boas, mas elas são semelhantes, muito semelhantes, então você tem que diferenciar, para o leitor não cansar, entendeu? E isso é uma história que o Tcharton Hotel tinha que ter causado algum impacto para o leitor. Eu falei, eu estou lembrando dessa história, né? Porque o objetivo do jornal na época era, evidentemente, vender, né? A tribuna era o jornal que uma boa parte do faturamento vinha de vendas em bancas, né? E eu fiz a série e deu 18 casos e muita repercussão. Aí os problemas, por que você não publica? Por que você não publica? Eu demorei até bastante para catar cada história e dar ela uma nova roupagem, porque quando você faz para jornal, você tem um texto que é mais informativo, com todas as técnicas do jornalismo, né? Então, não é a mesma coisa da literatura, em que você não precisa ser tão, assim, datado, né? No jornalismo você tem, na literatura você pode ficar um pouco mais, né? Dar um outro tratamento, que foi o que eu acabei fazendo. Então, tem histórias que, às vezes, o pessoal fala, mas isso aconteceu, todas essas histórias aconteceram, porque tem muita coisa bizarra. Eu até, quando lancei o meu primeiro livro... Isso foi quando que você lançou o primeiro livro? É, 2012, né? Aí eu dei uma entrevista lá em Curitiba, para um programa lá, e falei, de onde é que você tira essas histórias? Eu falei, eu tiro da realidade, porque a realidade, ela tem situações tão bizarras, tão, assim, estranhas, né? Que dificilmente você vai imaginar uma coisa daquela. Não tem coisas que acontecem que você fala, olha, ainda bem que aconteceu, porque eu não conseguiria imaginar um negócio desse. Então, a realidade, ela é a maior fonte de inspiração para a realidade. Não precisa nem de inspiração, é só você pegar e você trabalhar, agregar outras histórias, você construir, fazer uma engenharia textual, né? Então, com isso aí, você acaba tendo o resultado que você deseja. A cabeça não para, né, Edilson? Essa foi a última obra, ela sorria como Merlin Monroe e outras histórias. Fala da editora que você escolheu e o porquê desse método, né, de escrever. Fala um pouquinho. É, este livro aqui, então, como você sabe, há um ano eu estou em Maringá, né? Eu vim de Curitiba, meus filhos ficaram lá. Eu morava em Maringá até 91, depois fui para Londrina, fiquei 6 anos, e depois fui para Curitiba, fiquei 26 anos lá, né? Trabalhei no estado do Paraná, antes de ir para Curitiba, trabalhei na Folha de Londrina. E era para mim estar lá agora, mas aí eu tenho uma tia de 97 anos, né? E aí ela está precisando de cuidados, e sobrou eu para cuidar dela, né? E eu vim para cá. E a minha vinda para cá foi até boa, assim, porque de repente me deu um novo gás, e eu trabalhei nesse livro aqui, que você está, você está, você se referiu aí, né? Então, são histórias que eu acabei construindo aqui em Maringá, porque a minha tia, ela praticamente não dá trabalho nenhum. Então, eu montei, né, na casa dela lá, o meu birô lá, né? Minha telezinha lá, então, eu mantenho aqui a mesma dinâmica que eu tinha em Curitiba, que é descrever. Tem a história aqui da título aí, é um caso de um quadrilátero amoroso, né? Entre quatro mulheres e dois assassinatos, né? Que se passa em Curitiba e Maringá, né? E que tem, como você mesmo percebeu, o detetive Ferraz, né? Como personagem central, investigando o que foi que aconteceu, esse negócio todo, que precisa de provas para um julgamento que vai ter em Curitiba, e ele vem aqui em Maringá e descobre, né? E assim, são todas as histórias, né? Como eu falei para você, que aí você pega um acontecimento ali, outro aqui, e você já tem o personagem formado, você desenvolve a história ao redor dele. Quem quiser o livro do Edilson Pereira, o que precisa fazer? Contato, Instagram, rede social? É, eu, é, mais rede social. No Facebook, lá, Edilson Pereira dos Santos, né? É só entrar ali e ter um messenger ali, né? É, pedir por ali, aí eu envio pelo correio, entendeu? Eu dou todas as informações, meu livro custa 60 reais. Dentro deste preço já estão as despesas postais, entendeu? E como é um livro de 350 páginas aí, tem o custo de gráfico e de envio também, então ele acaba ficando um pouco maior. Então eu acho que o preço está muito tranquilo, muito bom, né? E não tem só esse, né? São quantos livros ao todo? O que eu escrevi, eu escrevi ao todo 18 livros, né? São 18 livros, antes de publicar o primeiro eu já tinha escrito alguns, né? Então, assim que eu comecei a publicar, né? Então aí eu falei, então eu escrevia novos e também, assim que era possível, eu publicava livros que eu já tinha escrito, né? Com isso aí fui mantendo essa média aí, de uns tempos pra cá, eu mantenho a média de um por ano, na realidade, três em cada dois anos, né? Porque fica de oito, oito meses aí, acaba saindo e eu já fui publicando. E já tem alguma coisa saindo na cabeça? Não, agora eu estou bem assim, né? Acabou de sair esse aí, estou curtindo esse aí, eu gosto dele, entendeu? Do resultado dele também, foi muito bacana. E através do Facebook ou de outros esquemas aí, meus amigos pedem. E aí eu... Que é o sistema mais de rede social, porque eu não tenho, assim, uma capilaridade maior. Livrarias hoje não existem, sabe como é que é? Aí você coloca em sebo, talvez eu coloque mais como ponto de referência, né? Os caras têm, alguns pedem, né? Mas o grosso mesmo é aquela rede que eu tenho de amigos e conhecidos e leitores. Sempre aparece gente, assim, né? Que de repente recebe referência desse pessoal, né? E aí a gente vai atendendo. Algum tempo atrás aí, teve um cara que falou, eu queria livros seus, né? Eu falei, tudo bem, eu mandei um, ele gostou, ele quer mais um. Tudo bem. Falei, agora eu quero mais agora. Falei, você quer mais quantos? Não, eu quero todos. Falei, mas tem muito, né? Falei, não, não interessa, manda todos. E aí ele fez o depósito, eu mandei todos. E ele tem todos os livros meus. Falei, eu vou ler tudo até o final do ano. Falei, não tá bom, né? Então essas coisas acontecem, vão acontecer assim, é que dão prazer pra gente, né? E vai mantendo a atividade. Que legal, satisfação mesmo, né? Gente, eu ficaria a manhã inteira conversando com o Edilson Pereira. Fica a dica então. Ela sorria como Marilyn Monroe e outras histórias de Edilson Pereira. Ele já deu a dica, você vai lá no Facebook, ele responde todo mundo com muito prazer. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço você, Tama. Um grande abraço e sucesso pra vocês, que vocês merecem. Boa sorte de vocês. Prazer, até mais. Boa sorte de vocês. Tchau.